A pedra dessa aqui é muito bonita E ela dá aqui na terra vermelha O solo aqui Do interior desse lugar que a gente está No interior de Goiás É muito vermelho, muito argiloso Parece um chiclete Gruda na sua roupa e não sai nunca mais Mancha mesmo E as pedras conseguem ficar limpas Sem misturar Com outras cores Outros minerais do solo Fica mais aqui É um geodozinho Parece com aquele primeiro que está lá no fundo A casca meio branca Só que essa aqui parece pedra talco Mas não é não Essa aqui também tem as manchas pretas Mas aparentemente essas aqui estão de fora Dos cristais, aquele outro elas estão dentro Aqui esse aqui também tem manchas pretas de fora Parece que o nome desse negócio é Alguma coisa a ver com petróleo Petrolita, alguma coisa assim Eu vi no outro canal Pessoal mais profissional Se não me engano é Filhos do Garimpo o nome do canal Para vocês derem uma olhada Tem muitas informações boas Também tem o canal Ale Em busca de pedras preciosas São alguns dos canais que a gente acompanha Que tem ótimo conteúdo Pessoa gente boa que passa informação assim A gente aprende muita coisa com eles Pessoa gente boa que passa a ver com eles E aí Obrigado.